Item 8, processo 48.500, 54.18.2008.64 Autorização para a Canto 3 Energetica S.A. Implantar e explorar os regimes de produção independente de energia A PCH Canto 3, localizada nos municípios de Mato Rico e Palmital, no estado do Paraná Diretor relator, doutor André Pepitone, informa que há pedido de sustentação rural No meio do despacho 1660 de 2014, a Extinta SGH aprovou o projeto básico Apresentado pela Empresa de Estudos Energéticos S.A. Da pequena central hidrelétrica PCH Canto 3, com potência a instalar de 6,96 MW Situada no Rio Canto, nos municípios de Mato Rico e Palmital, no estado do Paraná E os autos foram encaminhados à superintendência e concessão de autorização de direção Para expedir a autorização Pela carta de 4 de junho de 2014, a interessada manifestou Intenção de participar do leilão a menos 5 com a PCH Canto 3 Razão pela qual solicitou o sobreestramento do processo de autorização do empreendimento Por intermédio da carta de 19 de dezembro de 2014, a BE solicitou transferir a titularidade Do projeto básico da usina para a CANTU 3 Energéticos S.A., o que foi efetivado mediante O despacho 657 de 2015 E por meio de ofício 740 de maio de 2015, a S.A.G. solicitou que a interessada Em 30 dias enviasse a documentação necessária para a autorização E por diversas vezes foi solicitado pelo interessado o sobreestramento do processo de autorização Para implantar e explorar a PCH Canto 3, por alegada participação em novos leilões de energias Prevenientes E por intermédio do ofício 1250 de 9 de setembro de 2015, a S.A.G. notificou novamente a interessada A apresentar a documentação necessária para permitir a autorização relativa a PCH Canto 3 Por considerar que a nova suspensão da instrução do processo não seria possível No sistema da resolução normativa 673 de 2015 E mediante carta de 29 de setembro de 2015, a Canto 3 discordou do entendimento da S.A.G. E solicitou que o processo fosse novamente sobreestado, agora até a realização do leilão a menos 5 de 2016 Em estado a se manifestar, a Procuradoria Federal Juntanel analisou os argumentos e os pedidos da interessada Por intermédio do parecer 37 de 2016 E por considerar as conclusões da Procuradoria, a S.A.G. pelo ofício 203 de fevereiro de 2016 Mais uma vez, notificou a interessada apresentar a documentação necessária No prazo fixado pela resolução 673 de 2015 Inconformada, a Cantu, por meio da carta de 24 de fevereiro e de 18 de maio Reiterou a discordância, solicitou sobreestar o processo até a realização do leilão de energia de reserva de 2016 Bem como sobreestar por 36 meses o prazo previsto no artigo 14 da resolução normativa 673 Por considerar que o país passaria por cenário de sobrecontratação de energia e crise econômica A S.A.G. mediante a nota técnica 543 de 2016 analisou os argumentos e o pedido da interessada E caminhou os autos para a decisão do colegiado Em 8 de agosto o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria E em 8 de setembro a relatoria se reuniu com os representantes do agente setorial ao relatório A sustentação oral será feita pelo doutor Antônio Pérez Puente Representante da Cantu 3 Energética S.A. Bom dia, doutor Romeu Bom dia, doutor Pepitone Bom dia, doutor Reiv Doutor Federico Doutor Marcelo Presentes, Camila Bem, conforme já consta aí do, pode-se deduzir do relatório do relator Já há algum tempo que o grupo Brenan Energia vem tentando viabilizar a construção dessa usina Tanto que constituiu a empresa Cantu 3 Energética Uma SPA específica para cuidar desse empreendimento Então, trata-se de um projeto de 7 megawatts Uma garantia de física de 3,97 Uma área do reservatório de 3,69 km² Que é crescido com a APP Vai praticamente aos 500 hectares, 5 km² E também, dentro do planejamento da empresa Consta lá que é o desenvolvimento do projeto Que são 3 PCH, na verdade Cantu 1, está lá em projeto E está... A Cantu 3... A Cantu 2, desculpe Já participou no leilão em 2013 Conseguimos... É o leilão AMERU 5 E já foi antecipada a entrada em operação Dela para no dia natal do ano passado, 25 e 12 Entrou em operação as 3 máquinas E o projeto Cantu 3, que é o que nós estamos lidando, tratando neste momento Então, é um histórico do projeto Ou seja, em 2008 foi quando se conseguiu o registro ativo O aceite foi em 2009 A aprovação do projeto básico, conforme é destacado pelo reator Foi lá em meados de 2014 E nós conseguimos desenvolver a LP em 2011 Assim que saiu... Depois que saiu o doutor Requião, lá do governo do Paraná Que já estava pedido E... E a LI Nós desenvolvemos até a LI Ou seja, o projeto E fizemos um investimento de 2 milhões e 615 mil Que é o patrimônio lá da Cantu 3 Valor contábil Então, a empresa vem desenvolvendo e fazendo nossos esforços Agora, até o momento Nós temos participado sistematicamente dos leilões Credenciada Infelizmente, não conseguimos preço Para comprar os preços nas disputas que houveram Então, qual a questão? Que a emissão de autógrafo significa um compromisso Compromisso de construção da usina em curto prazo A autógrafo vem com um calendário lá fixado E... Se a conjuntura é adversa Então, isso vai implicar o que? O atraso na implantação vai significar Redução do prazo de autógrafo E o aporte de garantias aumenta Aumenta mais o risco Esses dois fatores contribuem Para reduzir ainda mais a viabilidade da usina Certo? Então, porque no contexto que nós estamos Um contexto razoavelmente adverso E a NEL tem mostrado, inclusive, sensibilidade Quando tem Em relação aos excedentes que tem havido de energia Tem permitido Que haja recontratação Nos CCRs Nós tivemos aí Estamos aí Ou seja, numa Uma longa recessão Ou seja, embora Esse ano esteja o mais crítico Temos talvez atingido Esperamos que sim O fundo do poço Mas em 2014 Ela já estava presente Certo? Quando começamos a Essa usina chegou Num patamar de poder ir ao mercado Então, sobre a contratação As distribuidoras Teve o cancelamento Do A-3 Agora há pouco Ou seja, essa é uma demonstração Que Em reconhecimento Que nos próximos três anos As distribuidoras não querem Comprar energia Que foi cancelado Falta em mercado A crise fiscal no governo Limita e encarece O financiamento do BNDES E o preço do teto No leilão reserva Esse próximo Ele é insuficiente Inclusive até Se você fazer as contas É até inferior Ao do leilão anterior Por quê? Pelas regras que estão embutidas Só pode vender 90% da energia 10% tem que ficar fora A venda Veda uma participação No MRE Você reduz sua garantia O BNDES Está exigindo Garantias adicionais Para risco hidrológico Isso A NEL já estou calculando Quando teve a repactuação Está em torno de 15 reais Por megawatt hora Então esse preço De 248 Realmente Essa usina Nós estamos com dificuldade E A questão é sistêmica A Abragel Fez uma pedida De medida cautelar Antes desse pedido De medida cautelar Fez Teve reuniões Com o doutor Romeu Apresentando uma pauta Das Foram bem recebidas E constava lá Já no Esse ano Essa questão Essa visualização Que estava Num momento difícil De visualizar De desenvolver Novos projetos Então havia Um pedido De sensibilidade Da ANEL Tudo mais Para que sobrestasse A aplicação A suspensão Desse pedido Do artigo 14 Da 412 E da Principalmente da 673 É o que está valendo agora E o doutor Reive Foi ontem sorteado Para Tratar desse tema Então Voltando aí A Cantu 3 Ou seja É uma usina Que teve Ela participa Num rio Tem um regime Hidrológico Tipo lá do Paraná Bastante Com grandes Enxurradas Depois Cerca e tudo mais É bastante Alternado Isso requer um vertedor Muito grande Ou seja É uma usina Com grande vertedor Que encarece A área A ser adquirida Chega quase Aos 500 Hectares Uma região de soja Que também Encarece um projeto E tem outros riscos Os riscos Do regulatório Estadual No estado do Paraná Que a gente Sempre anda ali Pode ser E a área da PP Interferindo Também tem um assentamento Do INCRA Que gastamos Bastante tempo Para negociar Isso daí Então não é fácil Esse lugar Conclusão A Brenan Energia Mostrou A Brenan Energia Mostrou Objetivamente Que pretende Construir a usina E ao investir Até ele Constituir uma empresa Específica E desenvolveu Até onde pude Construiu A Cantu 2 Que é um complexo Lá que Isso dá Uma escala Localmente A conexão Dessa usina Já está Praticamente construída É uma linha De 138 De 60 km E a subestação Elevadora Ou seja A gente está Fazendo investimento Nisso aí Atualmente As soluções técnicas Políticas De mercado Estão inviabilizando A implantação Dessas PCHs De potência inferior Em um regime Hidrológico Com grandes variações E fator de capacidade Relativamente baixo E o cancelamento Do A-3 Em 8 de setembro Agora Comprova A existência De excedentes Por no mínimo 3 anos Certo Então o que Nós estamos pleiteando Conceder um período De 36 a 48 meses Que é um dia Visto de hoje Que os cenários Que existem É mais ou menos Quando esses excedentes Energéticos Por aí devem estar O mercado Deverá se voltar A ser comprador Então Dois anos antes disso Que são os 36 meses Viríamos Ou seja Haveria esse Não obrigatoriedade Da emissão De outorga É um prazo Compatível Com as expectativas De esgotamento Dos excedentes E reduz A pressão Também Por leilões De reserva Que está acontecendo O mercado Está fazendo pressões Justamente Porque Está havendo compromissos De viabilizar Esses investimentos E essa condição Não impede A participação Do leilão De energia Caso As condições Venham a melhorar Nesse período Pede um Wave de 36 meses Se o mercado Viesse mostrar Antes disso Seremos os primeiros A correr aqui Bater na porta Queremos nossa outorga Então Se isso não for Se isso não for possível Então Alternativamente Que A apreciação Do pleito Da canto 3 Energética Seja sobrestada E que seja apreciada Juntamente com esse processo Que Está agora Nas mãos do Dr. Rave Muito obrigado Obrigado Dr. Pérez Procuradoria Procuradoria foi consultada Pela SCG Ainda na fase De instrução Do processo Sobre a interpretação Do artigo 19 Da resolução normativa 343 Que estabelece Que o processo De outorga Será sobrestado Caso o interessado Manifeste A intenção De participar Do leilão De energia nova Subsequente Então Entendeu a procuradoria Que embora A norma Não tenha expressamente Indicado Um limitador Temporal Do sobrestamento Não é juridicamente Possível sustentar A tese De que o agente Possui direito A um sobrestamento Infinito Do processo Por contrariar Os princípios Da eficiência administrativa E da duração Razoável Do processo Então assim A procuradoria Reitera o parecer 37 de 2016 Opinando no sentido De que O interessado Deve apresentar A documentação Necessária Para retomada Da análise E instrução Do pleito Sob pena De inativação Do registro Que lhe foi concedido Bom Observa-se que Conquanto o projeto Básico Da PCH Cantu 3 Tenha sido aprovado Pelo despacho 1660 De maio De 2014 A interessada Deixou até Essa data De apresentar A documentação Necessária Para emitir A autorização Relativa A usina Por considerar Que o artigo 19 Da resolução Normativa 343 De 2008 Asseguraria Aos interessados Direito A suspensão Do processo Sem qualquer Alimentação Temporal A interessada Argumentou ainda Que emitir Autorização Nesse cenário Vem impedindo A celebração De contratos De venda De energia No ambiente Livre Para viabilizar A construção De novas Usinas De geração E significaria Degradar Ainda mais A viabilidade Econômica Do projeto Por correr Seu período De validade Por sobrecarregá-lo Com o custo A garantia financeira E pela impossibilidade De atender Ao cronograma Previsto Na outorga Transcreve-se Aqui Srs. Diretores O artigo 19 Da resolução 343 De 2008 Objeto Da controvérsia Então assim Dispõe o artigo 19 Da resolução 343 Que a instrução Do processo De outorga É sobrestada Caso o interessado Manifeste a intenção De participar Do leilão De energia Subsequente Aí no parágrafo Único Caso o interessado Não venda Energia No referido Leilão Que seja Leilão Subsequente O processo De outorga Será retomado Nos termos Do artigo 14 Observa-se Que a SCG Na nota técnica 543 Sustentou Que Diferente Do considerado Para o interessado O sobrestamento Deve ocorrer Apenas Para a participação No leilão Subsequente A aprovação Do correspondente Projeto básico E não Para a participação De qualquer leilão Que venha A ocorrer Futuramente Não seria Por outra razão Que o regulador Teria inserido O termo Subsequente No texto Regulamentador Pois subsequente Tem significado Imediato De seguinte Ulterior Não cabendo Flexibilização De interpretação De seu significado Se assim Se assim não fosse Ficaria E aí O que a gente Pontua Ficaria Reservado Por prazo Indeterminado Aos titulares Dos projetos Básicos Já aprovados Os correspondentes Potenciais Ideais Para que fossem Os empreendimentos Implantados Quando lhe fosse Mais conveniente Em detrimento De outros Eventuais Interessados No mesmo Sentido A procuraria Manifestou No parecer 37 Que a tese Definida Pelo interessado Implicaria O sobrestamento Sem fim Dos processos Administrativos De autorização E do parecer Reproduz-se Os seguintes Excertos A procuradoria Tentuora Com a devida Vênia Muito embora A norma Em análise Não tenha Expressamente Indicado O limitador Temporal Do sobrestamento Do processo É crível Sustentarmos Que o dispositivo Deve ser interpretado Em conjunto Com os demais Dispositivos Da lei Do processo Administrativo No caso A 9784 E da Constituição Federal Que dispõe Sobre o tempo De duração Do processo Administrativo Com efeito Segundo a lei 9784 A administração Tem o dever De explicitamente Emitir decisão No prazo De até 30 dias Após concluir A fase De instrução No âmbito Da ANEL Verifica-se Que este regulador Também está sujeito A determinação Dos prazos Que devem ser observados Em todos os processos Administrativos É o que determina A resolução Da ANEL Desde 7.3 De 2007 E pontua A procuradoria Dessa forma Verifica-se Que o acatamento Da tese Defendida Pela gente Interessada Implicaria O sobrestamento Ad infinito Do processo Administrativo Medida que Malfere Os postulados De eficiência Administrativa E da duração Razoável Do processo Então Senhores diretores Notam-se Que atendendo A recomendação Da procuradoria A SCG Pelo ofício 203 De 2016 Cuidou De novamente Notificar Interessada A apresentar Documentação Necessária 3 De Desestimulando Inibindo Impedindo O interesse De outro Agente Em superar O aproveitamento Assim Diante das Reiteradas Recusas Do empreendedor Em apresentar A documentação Necessária Para emitir Autorização Relativa A PCH Canto 3 Para afastar A caracterização De reserva Do potencial Hidráulico A SCG A superintendência Então Recomendou Indeferir A autorização E revolver O desparte Registro Aceite A aprovação Do projeto Básico E disponibilizar O eixo Inventariado Como determina O artigo Terceiro Da resolução 673 De 2015 Julga-se Que a interpretação Do caso E dos dispositivos Legais Apresentados Pela SCG E validada Pela Procuradoria É de fato A mais razoável Haja vista Tanto o dever A administração Pública De concluir Os processos Administrativos Em prazo Razoável Quanto o fato De que a tese Da interessada Que a possibilidade De sobreastamento Sem limites Contraria o bom senso E eficiência Administrativa Com efeito Passados Mais de 6 meses Do recebimento Da última notificação E mais de um ano E três meses Da primeira A interessada Permaneceu Inerte Não apresentou Os documentos Sonexos 2 Da resolução 673 Nem garantia De fiel cumprimento E limitou Sua manifestidade E conformismo Registra que Como o ensina O professor Pedro Gonçalves Numa interpretação Rigorosa Tende-se conhecer Que as variações Gramaticais Não podem ser tratadas Como pormenores Negligenciáveis Assim Nota-se Que o artigo 19 Da resolução 343 2008 Reproduzido Com quase Idêntica Redação Pelo artigo 18 Da resolução 673 Utiliza a expressão Leilão de energia nova Subsequente E no referido Leilão Ambas no singular Em clara Demonstração Que o único Sentido Admitido Pelo texto É o de oferecer Aos empreendedores Uma única oportunidade Para comercializar energia No ambiente de contratação Livre Antes de eventual Emissão da autorização Entende-se Pois Ao contrário Do alegado Para interessar É que não há direito Aos sucessivos Sobrestamentos Do processo Então Confurgo Nessa análise Considerando Que o consumo Processo 4800 005 418 2008 64 Voto Para indeferir A emissão De autorização Para implantar Explorar a PCH Canto 3 Em favor Da Canto 3 Energética Revogar os despachos 3.399 De 12 de setembro De 2008 4.521 De 4 de dezembro 2009 E 1.660 De 27 de maio De 14 Que respectivamente Registrou Aceitou E aprovou O projeto Com base Da usina E consequentemente Disponibilizar o eixo Do aproveitamento Para eventuais Interessados Diante do que foi colocado Na sustentação oral A gente Entende Sobre a ótica E a perspectiva Desse empreendedor As dificuldades Em empreender Entretanto Aqui no Colegiado Da ANEL Nas sessões Que temos Nós estamos Constantemente Aprovando Outorgando O aproveitamento De PCH A outros Empreendedores Se essa conjuntura Que foi colocada Aqui Ela se verificasse Para todos os empreendedores A gente não estaria Concedendo nenhuma Outorga Ou seja A superintendência A SCG Estaria parada Não estaria instruindo O processo Porque não haveria Interesse no mercado Então talvez Sobre a ótica Desse empreendedor Justifique essas condições Mas a gente tem que Privilegiar a ótica Do mercado E no caso Da PCH Tem um assunto Que merece Uma análise Mais aprofundada Que é a reserva Do potencial hidráulico Aquele potencial hidráulico Só pode ser explorado Por quem tem O registro Para explorá-lo Então por isso A agência exige O aporte de garantias E exige o prazo Caso a gente Não dê segmento Não se pode Reservar o potencial Para o seu uso De acordo com As suas Com os interesses Privados Com os seus interesses Privados O interesse público Deve sobressair Sobre interesse privado E nesse sentido Aqui é um caso típico Que está se revelando Uma reserva De potencial hidráulico O processo O potencial Está aprovado Desde maio de 2014 Mais de dois anos O empreendedor Ainda pede Três anos De sobrestamento Já tem licenciamento Ambiental Já tem Reserva De recurso hídrico Então Ou seja Estão todas as ferramentas Para empreender Se não há interesse Nesse caso Da ótica Desse empreendedor Empreender O potencial Pode ser disponibilizado Para qualquer outro Interessado Empreender Em discussão Só Uma Uma dúvida Eu não compreendi bem Não sei se o doutor Reiv Ou o doutor André Ou eventualmente A área que está aqui A SCG Aquele outro processo Que foi o pedido Alternativo De aguardar Eu não entendi Exatamente Qual é o propósito Daquele processo Você sabe Eu sei É o seguinte Foi feito um pleito Pela associação Para que o Artigo 19 Da 343 Ou agora O 18 Da 673 Que estabelece O prazo Para que seja Uma vez aprovado O projeto básico O empreendedor Receba Autorga Fosse Sobrestado Ou seja Deixasse E ter eficácia Em função Da argumentação Que foi colocada Em sustentação Oral Mas isso aqui É legitimar A reserva Do potencial hidráulico Que a agência Vai contra Em seus princípios Entendi Obrigado Ok Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Proclamo então Que a diretoria Decidiu por Indeferir Emissão De autorização Para Implantar Explorar A pequena central Hidrelétrico PCH Cantum 3 Em favor Da Cantum 3 Energética SA Revogar Os despachos 3.399 De 12 de setembro De 2008 E 4.521 De 4 de dezembro De 2009 E 1.660 De 27 de maio De 2014 Que Respectivamente Registrou Aceitou E aprovou O projeto Básico Da usina E Consequentemente Disponibilizar O eixo Do aproveitamento Para eventuais Interessados Próximo item De 2011 De 2009 De 2011 De 2011